Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Ala e no vídeo de hoje pessoal eu vou testando pra vocês aí ó como tá ligando pessoal o RCA o cabo Y de uma maneira correta muita gente tem ligado errado aí e eu vou testando pra você que é bem fácil, bem simples muitas vezes você só posiciona os cabos de maneira errada, tá? Então não perca esse vídeo que tá bem legal, acompanha até o final que eu vou dar dicas importantes pra vocês, tá? Se vocês não é inscrito no canal, você que tá vendo aí inscreva aí embaixo, deixa deixa aquele likezão também no vídeo, aquele joinha, aquele curtir, pro vídeo crescer mais e mais pessoal, é muito bom pro crescimento do canal pra você que não sabe, tá? Da mesma forma que eu ajudo vocês, vocês vão tá me ajudando com isso, tá? Então é isso pessoal, só enrolar a ação, bora aprender como tá fazendo a ligação de uma forma correta? Então galerinha tem um problema aí que muita gente faz muita gente tem feito pra economizar desafios, ou porque não sabe também, a maneira certa de tá ligando o que? Seu módulo, seus cabos Y, seus RCA's e tudo mais tem uma maneira correta, tá pessoal? Do jeito que qualquer um faz aí, não chega a queimar, mas não fica correto, não fica legal, então vou tá ensinando pra vocês aí a maneira correta de tá ligando seu cabo RCA, seu cabo Y pra você tá fazendo certinho pro... você tá extraindo o máximo de som, de qualidade, de equalização do seu som, do seu módulo do seu amplificador, tá bom pessoal? Então galera normalmente, o que que a gente tem feito? O pessoal faz, né? Muito tem seu rádio lá, né? Você vai tirar, vai fazer a instalação, o que que você pega e faz? Você pega seu o RCA, conecta muita das vezes, até na maneira certa vermelho no vermelho branco no branco pronto vai lá, passou o RCA no seu carro todo, ou na sua caixa residencial também chega no final aqui normalmente o que que você precisa? quando você vai ligar só um módulozinho assim e tudo, de normalmente dois cabos Y aí o que que você faz? liga um em uma ponta liga outro na outra aí você pega uma ponta vira dois, né? pra você que não sabe que cabos Y aí você vai tá passando durante o vídeo aí cards ensinando enfim, aí você já pega e faz o que? conecta o vermelho no vermelho branco no branco aí você pega a outra ponta vermelho no vermelho branco no branco aparentemente, pessoal o que que você fez? fez certinho, né? show de bola instalou vai tocar bonitinho vai tocar normal, né? tudo bem mas não tá errado por que, Alan? por que que tá errado? vou mostrar pra vocês agora pessoal vamos tá tirando os cabos aqui novamente vocês vão entender no início da ligação você fez correto você ligou aqui, ó branco no branco vermelho no vermelho certo? pronto deixou lá vamos pegar a ponta do outro cabo aqui aqueles RSA de 5 metros, né? que passa no carro todo pronto tá a ponta dele aqui que vem do rádio aí vai ter uma ponta branca e uma vermelha, né? normalmente aí vocês vão fazer o final igual eu mostrei mas a maneira correta é como a cor importa sim lá do rádio é o vermelho eu vou conectar um RSA na ponta vermelha pronto aqui é vermelho, pessoal então seu módulo também tem dois pinos vermelhos eu não vou conectar assim senão não vai ter o balanceamento do seu som e nem nada o que eu vou estar fazendo? se eu liguei na ponta vermelho esse RSA esse Y vou ligar um aqui que é vermelho embaixo e outro aqui que é vermelho embaixo você entendeu? se veio vermelho tem que entrar nos dois vermelhos não num vermelho e num branco correto? aí o segundo Y o que vai fazer? conectar no branco num RCA branco e vamos conectar nos dois brancos que é os dois de cima tá vendo? a cor aqui dos tracinhos não importa, pessoal o que manda mesmo é você estar ligando dessa forma correta porque sendo assim seu rádio aqui tem um balanceamento de músicas equalização e tudo muita vez você quer mandar um som pra direita esquerda frente trás muitas vezes sua música uma hora vai pra lá pra cá então tem isso você tem que colocar da maneira certa muitas vezes você vai estar fazendo uma regulagem aqui no seu módulo e não vai estar conseguindo atender no seu rádio não vai estar conseguindo atender no seu módulo porque você fez as conexões erradas tocar, toca sair som, barulho mas a maneira correta é essa entendeu? dois pinos brancos veio branco, né? então o que a gente tem que fazer? ligar nos dois brancos não ligar assim, ó entendeu? porque quando eu for pegar os dois brancos eu vou ter que ligar no branco e no vermelho? não então não sei se vocês conseguiram pegar a visão aí pegar o ensinamento eu vou mostrar rapidinho de novo pra você não precisar de voltar o vídeo RCA que vem do rádio vermelho com a listrinha vermelha vou colocar um Y eu vou ligar o vermelho nos dois vermelhos tá vendo? que é os dois de baixo vamos conectar um e outro não assim, ó não no vermelho e no branco e a ponta branca vamos conectar vamos conectar nos dois brancos tá? tá vendo? simples demais fazendo isso, pessoal você vai estar ligando da maneira correta tá? sem problemas você vai poder regular o seu som e seu módulo vai atender a resposta direitinho tá? isso é bem importante muita gente maioria faz errado esse tipo de ligação muitas das vezes pra economizar cabo também ainda mais quando a gente tem dois módulos a gente divide um pino de RCA pra um módulo e outro pra outro e aqui a gente coloca aquele tanto de ponta de RCA mas a maneira correta é essa se você é instalador aí e puder comunique com o seu cliente que você vai gastar mais cabos e tudo mas você vai estar fazendo uma instalação mais correta isso é o ideal pra você estar fazendo aí, tá pessoal? então fica essa dica pra vocês aí você que não sabia ou sabia deixe nos comentários aí pra gente estar interagindo com o outro também que é bem legal isso, bem interessante tá bom galera? então galerinha chegamos ao final de mais um vídeo eu espero ter te ajudado aí com essa dica muito importante eu creio que suas regulagens sua ligação vai ficar bem melhor agora, tá? deixa nos comentários pra mim digita aí no seu PC no seu celular se você aprendeu se você sabia dessa é muito importante eu estar sabendo, tá? é isso pessoal brigadão até a próxima